Estamos gravando, hoje nós vamos ficar lendo o The Agnes, por virtude de não estarem todos os membros que a gente gostaria que estivessem aqui. Então eu vou passar a... nós vamos começar a ler, o meu companheiro de leitura vai ser o Marciano, ele vai ser Sócrates, eu vou ser Demódoco. Está na tela, Fred. Qual é a conexão? É do Carlos Alberto Nunes. Ah! Qual é a conexão entre esse The Agnes e o Fedro? Nenhuma que eu saiba. Ah, não? E por que vocês elegeram, pinçaram esse The Agnes, que eu nunca ouvi falar? Pois é, foi o que propus, né, Fred? E é justamente por ser um diálogo extremamente pouco conhecido, já que ele está junto dos textos que a gente não tem certeza se é de Platão ou não. O subtítulo dele é Sobre a Sabedoria. E como esse é um tema que me agrada, aí lá. A mim também. E eu acho ótimo pinçar material pouco badalado, né? É. Você preencher lacunas. Eu gostava de fazer um comentário muito curtinho sobre a escrita. O Platão, todos os ângulos que eu procuro olhar o Platão, eu acho, como escritor, genial. Ah! Até este detalhe. De haver umas obras, assim, tipo, há assim um rastro de outras obras que nós, atualmente, pensamos assim. Será que é de Platão? Muita gente diz não. Assim, pá, e continua-se a trazer. Faz tudo parte da tradição. Poxa. É incrível. Seria uma boa tarefa para essa onda de inteligência artificial, né? Identificar a autoria. Olha aí, vamos. É uma coisa que não havia pensado, Fred. Algo para conversarmos depois. Boa. Eu já cheguei a ler um texto do Brandwood sobre o uso de inteligência artificial, não, mas de computação para decidir quais são os diálogos de Platão ou não. E aí fizeram um conjunto de textos e aí colocavam lá os diálogos classicamente considerados de Platão, mas colocaram o de outros autores que escreviam na Grécia, né? Mas também alguns diálogos socráticos, como o de Xenofonte. E houve muitos problemas, porque muitas vezes alguns diálogos que, por exemplo, a gente sabia que não eram de Platão, eram colocados dentro desse grupo de diálogos platônicos. Então, por exemplo, a apologia de Xenofonte, pela letra dos computadores, seria considerada de Platão. É, isso acontece, porque quando você capta o algoritmo, mesmo que não seja tecnicamente defensável, mas às vezes por intuição a pessoa capta o algoritmo, e aí já faz uns 30 ou 40 anos, sei lá, que eu li que alguém tinha montado um programa no computador, nem se usava o termo algoritmo ainda, que reconhecia se uma composição musical era, por exemplo, acho que era um caso específico, se era de Bach ou não era. E aí eles injetavam, faziam uma ficha caracterizando a composição de Bach, e uma composição que foi feita para enganar o programa, e o programa viu, considerou que era de Bach. Quer dizer, ele foi enganado de fato, sabe? Você pode simular, se você captar, seja analiticamente ou seja intuitivamente, você pode captar o teu, assim, o colorido, os trejeitos da composição, assim como foi de música, pode ser de texto também. Isso enseja questões interessantes, a questão da originalidade, a questão do gênio, como se houvesse uma marca distintiva nas suas obras, que diferenciariam elas de todas as outras obras, mas enfim, são coisas para você ter. É semiótico, eu adoro semiótico. O código, a lei da linguagem, mais do que linguagem, assim, em toda a sua abrangência. A codificação do conteúdo. Mas e aí, Demódoco, o que é que você veio fazer? Demódoco. Sócrates, preciso falar-te em particular, no caso de teres tempo disponível, mas ainda mesmo que estejas preso por algum compromisso, se não for coisa de importância, arranja-me essa oportunidade. Além de sobrar-me tempo, tratando-se da tua pessoa, será para mim grande prazer. Se desejas falar-me, nada o impede. Concordarias em nos abrigarmos ali, no pórtico de Zeus Libertador? Como quiseres. Pois então, tudo o que nasce, Sócrates, parece ser da mesma natureza. O que brota da terra, os animais em geral, e o homem em particular. No que diz respeito às plantas, para todos nós que trabalhamos na terra, é muito fácil preparar o terreno para o plantio, e até mesmo plantar-te. Mas depois que começa a viver o que se plantou, aí é que se tornam difíceis e penosos os inúmeros cuidados que a planta requer. Aliás, parece que a mesma coisa se dá com os homens. Da minha experiência, concluo para a dos outros. Por exemplo, para semear ou gerar este filho, pouco importa a expressão que empreguemos, foi a coisa mais fácil deste mundo. Mas, no que entendo com a sua educação, é o que há de mais difícil, e, para mim, motivo de interminável perplexidade. Sem tocar noutros pontos, o desejo que acaba de manifestar me deixa apavorado. Não é que seja indigno, mas é perigoso ao extremo. O caso de Sócrates é que este pequeno, conforme o declarou, deseja estudar para ser sábio. De certo, os rapazes do nosso tempo, da mesma idade que eu, quando o deixem à cidade, enchem-lhe a cabeça de caraminholas com os seus discursos, e ele a querer imitá-los, o que me causa aborrecimentos sem conta. Não é de hoje que insiste comigo para que eu me ocupe também com ele, e me disponha a soltar dinheiro para pagar algum sofista capaz de deixá-lo sábio. Não é uma questão de dinheiro que me amofina. O que eu acho é que essa insistência implica um risco dos maiores. Até agora, procurei acalmá-lo com boas palavras, porém, já esgotei todos os recursos, havendo chegado à conclusão no que é preferível fazer-lhe a vontade para que ele não venha a corromper-se em más companhias sem o meu conhecimento. Esse, o motivo de eu ter descido hoje à cidade, para pô-lo em contato com algum sofista. Apareceste na hora certa, por ser justamente a pessoa com que eu mais desejava conversar acerca de uma decisão em que me havia metido sem querer. Tens algo a aconselhar-me acerca de tudo o que te expôs. Não me direi apenas que podes falar, mas que é preciso que o faças. Eu tenho um ou outro comentário sobre essa fala do Demódulo. Vamos. A primeira delas é que, aparentemente, ele se filia a um trabalhador do campo, né? E se a gente vai para para a apologia, o Sócrates diz que para realizar a missão dele, que o oráculo de Delfos colocou, eles se encaminhavam para ir perguntando para todo mundo a ferir a sabedoria de cada um. E para os políticos, ele viu que eles não sabiam nada, os poetas também, os grandes oradores também, mas para os artesãos, né? E eu acho que caberia também dizer agricultores, porque eles dominavam uma arte. E o Sócrates diz, foi com essa galera que ele aprendeu mais. Apesar de que ele reconhecia que quando eles iam tratar dos temas mais importantes, essa galera também se mostrava, se prostrava como mais sábios do que realmente eram. A maioria dos diálogos de Platão que são considerados autênticos, não há discussão com artesãos. Menon era de família rica, Protágoras, Gorgias, todos sofistas, Calicus também, Polo também, Fedro era um cara de família rica, afinado com a aristocracia ateniense, né? De modo, como é um agricultor. Então, talvez a gente devesse buscar mais um pouquinho da vida dele, mas inicialmente me pareceu que ele é um cara um pouquinho diferente, né? Do que os interruptores habituais de Sócrates. E ele aparenta se apresentar para Sócrates como um cara que está pedindo conselhos, né? Isso é muita coisa do Sócrates de Xenofonte. O Sócrates de Xenofonte aparece muito mais como um aconselhador do que como um refutador ou mesmo um investigador. Essa coisa de entender os limites de até onde se sabe, isso é coisa do Sócrates de Platão. O Sócrates de Xenofonte, ele parece se dispôr a reconhecer que tem saber. Então, e se o cara tem saber, o Demódico aqui, ele está indo até o Sócrates para pedir conselho. Então, ele reconhece uma reputação de sábio em Sócrates também. Isso é legal. e toda essa imagem comparando a agricultura com a educação da juventude é divertida, né? Ele tem esse, ele fez a analogia entre o trabalho de agricultor e o trabalho de pai, em que semear é muito fácil, mas justamente o desenvolvimento daquele, daquele indivíduo é que é a coisa mais complicada de lidar, né? E eu até, a gente pode usar essa imagem de uma maneira, extrapolando um pouco, parando por aqui de fazer exegese, né? Extrapolando um pouco o texto, é interessante também como há uma relação complicada, né? De que, tá, a gente pode dar bons conselhos para os nossos, quem é mais jovem. Mas a questão é como eles vão receber esse conselho? Será que tal qual com a planta ele pode começar a crescer de uma maneira exagerada, fazendo folhas que não são das mais belas? E aí a gente precisa ficar picotando? Essa relação entre uma certa, porque o Sócrates, o Platão, ele não parece ser um empirista, ele não acha que os seres humanos são uma tábula rasa, as pessoas teriam características de caráter inatas. Então, o que a gente fala, cada um vai receber de tal maneira, conforme o caráter que ela está disposto, ou melhor, que ela tem essa disposição de caráter para entender aquilo, né? Então, os recortes vão ter que ser bem feitos para as suas capacidades serem bem desenvolvidas, enfim, paro por aqui, pode falar, capeleiro. Valeu, olha, valeu, eu tentei dizer justo o que tu ias dizendo, foi baseado no que tu foste, trazendo que eu, então, me inscrevi para falar, tão legal, tu foste para um lugar, de repente não tinha pensado, eu adorei esta fala do demódico, não quer fazer comentários sobre a autoria, porque eu, de fato, não tenho a saber, mas, eu gostei muito do fato que tu estás a dizer aqui este ponto, os diálogos considerados, realmente, Platão, não contém qualquer discussão com os artesãos, e eu vou tomar a letra do que tu estás a dizer, porque eu confio na tua palavra. e eu começo a pensar, é, parece que sim, não há, de fato, uma, tipo, Sócrates e o João, e o João Ferreiro, ou Simão, o Sapateiro, vocês leram lá aquele artigo, o Simão, o Sapateiro, pelos vistos, o Sócrates passava muitos tempos com o Simão, o Sapateiro, e ele era, foi chamado, né, tipo, ele era filósofo, e ele era totalmente artesão, era sapateiro, Simão, o Sapateiro, e pelos vistos se encontraram um pedaço de couro, de um sapato, não é, com a assinatura de um Simão, não é deste? Os caras disseram, se calhar é deste, Simão. Pronto, ok. Marciano, fez, fez sentido para ti, estou a dizer. Sim, sim, é isso mesmo, Capeteiro. No máximo, a gente tem o escravo de Menon, né, como um cara que, e ele não está com o igual, ele não fala, né, ele não fala, quer dizer, ele só diz sim ou não para o que o Sócrates pergunta, mas o Sócrates não está interessado na pessoa dele, isso é uma coisa bem bizarra ali, porque o Sócrates sempre se interessa na pessoa com quem fala, mas ali ele não, não é, ele não fica, oi garoto, mas eu não quero saber isso, eu quero saber mesmo, mesmo, mesmo o que tu pensas, que ele costuma fazer, não é? bem diferente da relação dele com o Tieteto, poxa. Perfeito, é muito diferente da relação dele com o Tieteto, com o próprio Menon. Com o Menon eu tenho menos presente, mas com o Tieteto ele tem muito carinho mesmo pelo Tieteto. Pronto, olha, está aí, eu trouxe isto porque eu estou a escrever sobre esta pseudo-autoria de Platão que tanta gente quer fazer, quando Platão faz, teve tanto trabalho aparente, para não aparecer. Todos os lugares que eu procuro eu vejo sempre esta, é perfeição, tu tentas dobrar, tentas achar aquelas que não te passaste à frente do cara, quando tu chegas o cara está sempre à tua frente. É assim que eu vejo o anonimato de Platão. Chega aqui e a gente está a ler o texto que vem na história que a gente, eu digo a gente, humanidade, se calhar não é bem de Platão, eu fico até agora e ainda não vi nada que me dissesse que não é, mas, sei lá, o Marciano se calhar saberá mais do que eu. Não vejo que eu, talvez, está-se um bocado comprimido, as coisas estão demasiado comprimidas, mas também eu sei lá que período é que isto é, vamos dizer que isto foi encontrado e é, não sei, a conversa parece menos, normalmente as conversas de Platão são assim umas coisas mais, entendam bem, sofisticadas. aqui a coisa está mais rough on the edges, talvez. É. Eu não sei, eu acho que a questão do The Model é excelente, né? Sim, e sim, é isso, ele por si só é excelente, sim, ele por si só. E tem outra coisa também, que é o lance de que o Platão não era bobinho, não, tipo, ele, se um personagem era de tal, era tebano, então ele expressava as categorias, o modo de falar e o porte de um tebano. Sim, faixa a sentido. O demódico, ele parece ser agricultor, então assim, o modo de expressão dele tem que ser coerente, talvez, eu não sei por que o Teag não é considerado platônico, não sei se é, porque, por exemplo, o Clitofonte, ele não é, mas não tem razão estilométrica, né? A razão é a seguinte, Clitofonte faz uma crítica muito forte a Sócrates e a maioria da galera vai dizer, Platão não criticaria a Sócrates assim, então o texto é de Platão. Porque eu acho isso tão bobo, eu sei, eu não quero tirar a voz, mas isso parece-me tão bobo, é isso que eu estou a tentar argumentar no artigo, porque eu fico, mas espera lá, gente, por que ele tem sempre de ser o cara bom? Por que a gente tem que assumir que o Platão existindo, porque isso é uma, a primeira teoria não passa, a primeira é, Platão diz, não há nenhum Platão, porque nem as cartas a gente pode atestar, e há quem diga mesmo e dizer assim, elas nem filosóficas são, isso é um insulto chamar aquilo de Platão. É um argumento brutal, e eu, ok, eu estou de boa, porque de fato não há palavra Platão com Platão, Platão como Platão. Agora, o segundo, que é o argumento seguinte é, ele é uma das vozes quaisquer no diálogo, normalmente o Sócrates, mas ele depois tem outras, como por exemplo o Timeu, o anónimo Ateniense e o estrangeiro Aliata. Isto está em Diógenes Lércio, na opinião minha. Ele diz, Platão fala normalmente por quatro pessoas, e ele enquece estas quatro. Marciano, olha aí. Pois é, Platão não é o autor, não é o autor, Pois é. Da mesma maneira que o personagem Dante não fala por Dante, Platão ele está fazendo aquela criação literária para expressar um ponto que podem estar em alguns momentos mais em um personagem, podem estar em alguns momentos mais em outro, talvez o outro personagem esteja colocando problemas para o próprio Platão, talvez o ponto do Platão esteja justamente no âmbito implícito, aquilo tudo. Pelo menos eu gosto de pensar dessa maneira. Idem, porque a minha será sempre é o diálogo, é o diálogo, é o personagem, é o personagem. E cada um está dizendo o que quer dizer e eu vou atrás deles porque o que eu quero ver é o filme. Eu não quero ficar, olha, o argumento... Platão é o autor, viu, em última instância. Isso. Só para constar, tu já chegou a ler um texto do The Irving sobre a Carta 7? Não, manda-me. Eu não, epá, eu cobri todo o chão, não, mas manda-me porque agora preciso. Porque depois também, eu não quero estar simplesmente a tirá-la para fora sem pegá-la. Eu já ouvi, tipo, sabes aquela de Julianas? Ela também é famosa, uma pessoa. Sim, sim. É de respeito, não é? Ela também diz que não é de Platão. Ela diz, isso é o pessoal a projetar o que quer encontrar. Ela não é de Platão e ela está muito boa com isso. Então eu estou a pegar na dela. São três caras de peso que eu estou a pegar, mas em todo caso, eu vou ler. O que eu queria era, e por aí, tipo, esta necessidade de atribuir uma voz a Platão e que tem de ser uma certa voz. Eu estou a tentar trazer para esta discussão porque eu fico, qual é o problema? De modo que, como tu disseste, tem de falar como um agricultor. a coisa está tão quebrada atualmente que o pessoal atira fora o drama como se o drama não contasse para nada e o drama é a única evidência que a gente tem de fato. Porque, portanto, não é essa decisão estilística, é a grande decisão estilística de Platão, é sempre assim. Não é? E o pessoal passa por cima da evidência mais clara para depois começar a dizer, não, eu recuso a coisa que mais vejo para postular a coisa que eu acho mais bonita. Isto pode ser levado seriamente, cientificamente? Marcelo, fez? Eu estou a argumentar, eu estou a argumentar. Porque assim, isto é o artigo. Isso também, essa posição não é arbitrária, porque há uma certa longa tradição de assumir que, por exemplo, e é uma tradição antiga, claro, há exceções. E vai até Aristóteles, o que perturba muito é que vai até Aristóteles. Já Aristóteles começa a trabalhar falas de personagens como Platão. É muito antigo mesmo. Mas mesmo dentro da academia, não é? Quando diz academia, dizes a universidade atual ou academia de Platão? Não, da academia platônica. Ok, massa, massa, valeu. Poxa, aí. Mas não era consensual, não é? Portanto, se não é consensual, o que me parece é, nem os caras no corredor sabiam. E por isso, a dúvida está louca desde o início. O Platão, eu sinto que o Platão é genial nisso, porque o Platão escolheu deliberadamente não aparecer. E por todas as razões, todo mundo passou desde o início da tradição a tentar fazer descobrir qual é o Platão, mas o Platão nunca se vê. Sempre invisível. do mesmo jeito que podes argumentar numa direção, tu facilmente consegues, podes argumentar na contrária. Verdade? Mas agora... É um argumento. Reparei, estou a fazer um argumento literário, mas é um argumento. Sim, sim. Mas tem algumas questões aí que eu até gostaria que pudessem fossem mais expostas pelos autores, que vão se dedicar a essa questão. Por exemplo, quais eram as percepções que havia-se de produção de texto mesmo na... Por exemplo, os tragediógrafos, eles muitas vezes escreviam peças, sei lá, Medéia. É porque rolou alguma coisa parecida na cidade. E aí, como a tragédia tinha esse papel pedagógico também, de retratar as coisas do cotidiano e tentar trazer uma mensagem ali... Sim. Então, se Platão queria ser um tragediógrafo e... Sim. tal qual os tragediógrafos, ele tem um papel, ele tem um objetivo educativo, né? E eu acho que é seguro pela maneira que o tema é repetido nos diálogos de Platão. Que havia essa intenção, né? Que ele tinha essa intenção. Ele seria, podemos assumir... No mínimo razoável, né? Qual seria a inferência habitutivamente mais forte? Parece que seria essa. Também parece. Eu vou ser sincero, não é tipo, agora vou ganhar a todo custo? Não. Mas parece que sim. É muito boa a hipótese, muito boa. Continua a ser especulativa, sem evidência. Em última análise, o cara tem que dizer, essa é a marca no chão. A gente nunca vai poder fazer um Platão aristotélico para começar agora a botá-lo a falar como a gente fala na academia. Não. Faz sentido? Pelo menos isso. Salve a guardar isso. Ela faz, mas eu acho que ela pode se tornar problemática no seguinte sentido, Cabeleirão. Eu acho que a gente lê esses textos de filosofia também para filosofar, né? Eu acho isso. Lê textos de Platão com o objetivo de filosofar, de responder problemas filosóficos. Então, na minha opinião, uma hipótese interessante para ler Platão, para identificar quais teses Platão está defendendo, é justamente teses que fazem a filosofia, os problemas filosóficos serem respondidos ou ele está abrindo melhor problemas, né? Isso que eu acho mais interessante. Também. E, claro, tem uma questão aí também de coerência interna, né? Que não precisa ser absoluta, mas, obviamente. Sim, claro. É. O problema cabeleiro é que... Eu posso deixar você fazer esta pergunta? O Orteiro, diz-me um plot hole. Por favor, estou a pedir mesmo encarecidamente, nada no passar a perna. Diz-me um plot hole. Como assim, um plot hole? Um buraco de... Plot hole no plot, no plot. Não, não, no plot, no roteiro. Diz-me um plot hole numa obra de Platão. De grande. Tipo, onde é que está o plot hole na República? Encontras algum? Nenhum. Ah, eu devia parar para pensar. Mas, sei lá, eu posso fazer crítica já à República, não é isso. Não, mas não é isso. Eu preciso dizer plot hole. Eu estou a argumentar no sentido do que tu disseste. Eu acho que estou alinhado contigo. Porque tu estás a dizer que tem que haver uma coerência interna. E ela está lá. O diálogo, o drama, a tragédia, se quiser chamar assim, é coerente. Coerente em si. O demódico é agricultor. Fala como agricultor. O Eutifron, não é? O Eutifron é um adivinho qualquer. Fala como um adivinho falaria. Pois é, só para constar, eu fui atrás daquele The People of Plato. Para quem não conhece, esse é um texto em que uma autora chamada Deborah Nails tenta fazer uma reconstrução de todos os personagens dos diálogos de Platão. E aí, eu fui atrás para ver quem é esse cara. Do módico, certo? Inicialmente eu não estava achando não, mas finalmente o identificador de texto achou o nome dele. Eu vou dar uma lidinha aqui sobre a vida dele para ver se tem uma informação nova. Massa. Olha, e como é que se escreve em inglês? Que eu vou assim procurar no livro aqui também. The Modocus com U no final. The Modocus, The Modocus. Ok, o que encontrei? Oh, On Justice. Ok. Pronto, agora é achado. Será este? O The Modocus of Anaguras? Sim, ali do lado tem dizendo que ele é do THG, né? 127DE, então é do The Agus. Ok, ok. isso, DE. Ok. Olha, The Agus. Ah, The X chama The Agus, ele é pai do The Agus. E o The Agus é o garoto que ele quer ensinar? Isso, inclusive, pelo menos na tradução que eu estou, o tradutor ele tomou a liberdade de colocar entre parênteses que na primeira fala o The Modocus está trazendo junto de si o filho que é o The Agus provavelmente o The Agus vai falar em algum momento e tem uma hora que o tradutor tomou a liberdade de colocar quando ele diz pois o plantio ou engendramento como se queira chamar deste meu filho aqui aí o tradutor coloca a ponta para o The Agus então ele está presente no texto. Espera, então deixa esse é nessa edição que tens aí isso é uma indicação do tradutor. Isso, é coisa do tradutor não do texto. Massa, massa, massa. Isso é só para botar bem presente. Mas isso é uma coisa assim, razoável tipo, se ele sabe que o The Agus vai estar no texto e os demonstrativos no grego tem um poder de tipo, olha isso aí como se eu estivesse apontando então faz sentido ele colocar essas coisas. Ok, queres que queres que eu vou ler aqui o que está aqui pode ser? Assim a gente fica a saber quem ele era. Pode. Então olha aí, vida e carreira A data de nascimento do demódico mais velho que Sócrates no The Agnes 127D encaixa bem com o demódicos que aparece no Tucídides 475-1 como um general e um coletor de tributos servindo com Aristides em 425-4 um catálogo não identificado uma inscrição não identificada num catálogo encontrado em Eleusis e datado do fim do século V pode também ser atribuído ao demódico. Não diz nada sobre ser agricultor era general. Não diz nada. Mas aqui obviamente o texto parece dizer que olha ele trabalha com a terra. Pois, porque ele tem que estar a saber do que está a falar também concordo contigo. Ele fala bem ele fala de saber deixa cá só ver como é que ele diz se eu encontro é quando ele dá o exemplo do plantio está aqui o que brota da terra os animais em geral e o homem em particular no que diz respeito às plantas para todos nós que trabalhamos é isto está aqui para todos nós que trabalhamos na terra massa poxa eu estou só aqui a marcar o texto para depois eu não vou não vá perder ele está se colocando dentro do conjunto de homens que trabalha com a terra exatamente isso mesmo muito bem notado e importante ok olha aí estás a ver aqui então naquele texto da Deborah Nails talvez se for ali há alguma coisa que já se possa corrigir ou pelo menos criticar veja lá a questão é que ela faz ela se esforça para encontrar o máximo dimensão possível de alguma galera mas o problema mas esta é forçada esta é forçada porque ela diz pode é possível é possível do que a gente tem de dado pois é o único que bateria dentro do timeline do cara o cara vive muito tempo e ela está baseada a ver uma obra espera de ficção no Teagnes se for a mesma o Teagnes parece ter este personagem este personagem histórico que vai aparecer em Tucídios então eles devem ser a mesma pessoa é uma inferência é uma inferência mas estás a ver como ela um catálogo uma inscrição não identificada num catálogo encontrado em Leuze catálogo de quê? eu imagino será dos mistérios os mistérios tinham rastro escrito não faz sentido por isso é que eram mistérios portanto não se sabe nada e datado do final mais ou menos pelo menos o que eu sei não se sabe nada sobre o ritual é punido com pena de morte não era punido com pena de morte falar disso mas tem alguns inscritos eles escreviam nas tumbas tem algum material sim nesse sentido tu tens algum livro que junta tudo isso sabes o que eu acho que falta mesmo a mim é uma enciclopédia das evidências concretas deixa a pessoa dizer o título enciclopédia das evidências concretas da antiguidade só isto eu quero as evidências concretas está nesta tumba e eu vejo lá o fotografia da tumba está neste papiro fotografia do papiro o que eu sinto é fala do que fala todo mundo diz que disse há uma coisa qualquer e eu acho sim deve haver mas eu não vejo onde é que está a evidência nega-me pior que eu de fato não conheço um livro assim capereiro mas tem quer dizer eu acabei de lembrar que tem um livro de um cara chamado Miceliade que tem um livro sobre a origem do mito eu acho que ele tem um conjunto de textos sobre a história das evidências religiosas e nesse texto ele traz alguns capítulos sobre os mistérios deleus eu nunca li esse livro porque é caro e eu não comprei ainda mas o que eu ia falar é que eu acho que lançou recentemente pela Ana Blume um livro sobre sobre os mistérios deleus olha aí essa é boa boa informação partilha depois a referência eu botei na tela o mito e a realidade se quiseres o livro em formato digital está aí mas no caso não é esse livro esse é o mito e a realidade esse aí é um texto que ele vai justamente falar de mito mas tem um dele que é a história das crises religiosas eu acho ok esse eu não tenho já estou aqui a procurar e não tenho tem muitos assim o sagrado e o profano mas não tenho mito e a realidade imagens e símbolos The Forge and the Crucible The Origins of Alchemy também não é esse mas pronto tenho livros mas não é esse vou depois procurar bota na referência e depois eu vou tentar achar mas valeu eu vou dar uma procurada também para jogar aqui valeu eu boto aí o Teagnes com aquela a gente vai ouvir o Sócrates eu estou de boa eu estou de boa no lugar eu quero ver a coerência interna do diálogo e no diálogo como o Marciano identificou perfeitamente o Teagnes está a falar como agricultor um homem que trabalha a terra conhece o trabalho da terra Capitário só para começar eu encontrei o título do livro eu vou deixar aí no chat e vou ler Sócrates massa vem daí Demódoco dizerem que o conselho é coisa sagrada se há realmente conselho que mereça tal qualificativo terá de ser o que vens solicitar-me sem dúvida não há nada mais divino para o homem de liberar do que o problema da educação quer seja de si mesmo quer dos seus estudos diários inicialmente tanto eu como tu precisamos esclarecer o que nós podemos discutir não nos desculpem para o que nos podemos discutir não seja o caso de eu encará-lo por um determinado prisma e tu por outro muito diferente e depois de uma conversa demorada chegarmos à conclusão de que fizemos um papel ridículo tanto eu que te aconselho como tu que me consultas por pensarmos o tempo todo em coisas diferentes a meu parecer Sócrates falaste com muito acerto é assim mesmo que devemos proceder sim poderei ter falado bem porém em termos alguma coisinha preciso modificar ocorreu-me que este moço poderá não desejar exatamente o que imaginamos que ele deseja porém coisa muito diferente ficando nós assim numa situação assaz estranha por deliberarmos sobre assunto que nem de longe lhe diz respeito a meu ver o mais certo será começarmos por ele para perguntar-lhe o que ele realmente pretende sem dúvida o melhor mesmo é fazer-me conforme disseste começa então por dizer-me qual é o belo nome deste jovem como o denominaremos chama-se Teagno Sócrates belo nome Demódoco escolheste para teu filho inculca veneração diz-me Teagnes pelo que declaraste deseja tornar-te sábio e insiste com teu pai para que ele te ponha em contato com alguém capaz de fazer de ti o que desejeis ser isso mesmo deixa deixa só pelo menos buscar isso é que num drama no drama mesmo o drama não é o texto escrito o drama é a representação dele é já a sua performance e na performance tu nunca terias dúvidas o Teagno estava lá desde o início tu já estás vendo chega no texto ele está invisível o tempo todo até que de repente aparece e puff fez sentido e isso é estranho eu acho que fez mas é eu acho que é normal nos textos diretos de Platão isso acontecer quando não é uma narração quando? uma narração tipo a república o banquete sim geralmente o protagoras tem essas marcas de apresentação quando o texto de Platão é direto aí não tem mas tu tens outra senhora de exemplo é tudo boa qualquer um exemplo tu te lembras que também acontece algo semelhante como aqui porque aqui é muito abrupto o menino quando? qual? nem o garoto o garoto o escravo há um momento em que tudo é descrito a cena toda alguém tem que chamar o garoto está em outro lugar e a gente percebe espacialmente como a cena se está a passar mas e quando aquele um dos acusadores de Sócrates chega a Capeleiro tu não acha muito repentino não? tens que bem eu não sei tens que me lembrar eu não estou lembrado direito talvez tenhas razão eu não sei dizer talvez para ti tenhas sentido isso e seja de fato eu não me lembro eu digo isso porque eu de fato eu sempre tive essas impressões no texto de Platão desde quando eu comecei a lê-lo mas isso é mais presente nos diálogos diretos quando ele está na quando tem um personagem narrando aí é mais de boa mas quando é texto direto mesmo aí às vezes aparecem umas coisas meio gente esse cara estava aí isso ok é o ânito o ânito que aparece ele aparece muito repentinamente todo o diálogo do ânito se passa dentro da casa dele mas é do nada que o Sócrates vamos chamar aqui ânito que está que ele é um que é um cara muito sábio né ânito aí ele aparece putasco com Sócrates ok teria de verificar mas eu queria só apontar talvez este aparecimento do diágnus pudesse ser um elemento que faz com que leva especialista a dizer já não é de botão se calhar de autoria duvidosa sei mas pronto olha legal queres comentar alguma coisa agora vai começar aqui um diálogo direto com o garoto de Teagnos pois é só que ele já começou com a safadeza dele jogando cantada para o menino que safadeza oh por que safadeza belo nome de modo com a veneração ah que cabra safado não mas imagina que é mesmo vamos só imaginar eu gosto de pensar sempre Sócrates claro que a autoria é duvidosa mas para mim o Sócrates Platão é sempre bem literal tipo quase entendam como popularmente se entende autista o cara leva a sério o que cada pessoa diz claro que não é total porque o Sócrates empatiza com as pessoas da sua audiência e a gente vê estes momentos a relação dele com o Teodoro Marciano não é linda é a provocação toda há ali um rolê que a gente sente e dramaticamente é bem legal então aqui também há belo nome de Módulos este para o teu filho já a gente vê poxa o nome Teagnos tem importância inculca a veneração então agora diz-me vai começar a falar com o garoto então diz-me Teagnos então e faz a pergunta direta oh garoto queres ser isso? olha eu tenho uma proposta Paulo bem-vindo podes ler o Teagnos como tens uma voz bem jovem sabia que ia ser ele é? vamos ver ele se calhar não pode oh Paulo estás podendo ler? dou-lhe uma dou-lhe duas pobre do Paulo se estiver não fiques com ansiedade dou-lhe três pronto olha não fico eu a ler oh Filipe queres ler tu? o Teagnes é um garoto portanto ele nunca vai estar falando muito ele vai estar mais ok? é pronto pronto olha oh Marciano leio como quiseres eu acho que é bom começar mesmo pelo princípio e seguir agora o diálogo todo do Sócrates e o garoto pode ser? está ok massa então Filipe pega aí na voz eu vou-me mutar câmbio belo nome Demódoco escolheste para teu filho inculca a veneração então dize-me Teagnes pelo que declaraste desejas tornar-te sábio e insistes com teu pai para que ele te ponha em contato com alguém capaz de fazer de ti o que desejas ser? isso mesmo das o nome de sábio aos entendidos nesta ou naquela matéria ou aos ignorantes? aos entendidos é claro como? não te instruiu teu pai e não te ensinou tudo em que são instruídos os filhos de pais nobres em gramática em cítara em luta e nos mais exercícios? sem dúvida então Demódoco é um trabalhador mas ele tem dinheiro viu? provavelmente ele era da como é que Platão também era apesar do Platão ser muito metido com política por causa da família dele o Platão no fundo ele tinha muito dinheiro porque era tinha muita oliva não eram os equestres? eu estou confundindo com os latinos mas eram aqueles que tinham propriedade rural isso e onde a família de Platão mais se destacava é porque ela tinha muita oliveira que azeite era uma coisa muito importante na época para os gregos para comida para limpeza massa sim pois até para como para fazer beleza eles untavam o corpo para ficarem todos brilhantes especiarias como tempero estás a dizer era comida seria mais até para comer claro isso seria o azeite menos refinado o azeite mais grosseiro sim o azeite melhor ficava para perfumes perfumavam o azeite e pelo menos já li coisas assim para tomar banho porque eles não tinham sabonete e aí eles misturavam azeite com alguma coisa que dava cheiro bom e aí raspava a pele com eles olha aí pronto olha legal então pelos vistos Platão tinha a família dele como tinha muitas oliveiras era um produto muito procurado vivia bem vivia abundantemente tinha abundância riqueza massa e este estavas a dizer também aqui o demódico tem também sendo ele um trabalhador da terra ele é um dessa da classe das pessoas que tem propriedade rural é tinha dinheiro mas então Dragnet foi né sem dúvida bem educado nisso e aí Sócrates pergunta e acreditas que ainda te falta uma ciência com a qual teu pai deverá ocupar-se em teu benefício sem dúvida exatamente qual é nomeia para que possamos satisfazer-te ele bem que o sabe Sócrates porque já conversamos sobre isso inúmeras vezes de caso pensado é que fala dessa maneira como se ignorasse o que é que eu pretendo é por isso que ele se me se me opõe de todo jeito sem nunca decidir-se a confiar-me ninguém mas tudo o que lhe disseste até hoje foi como se falasses a sós com ele sem ninguém como testemunha agora toma-me como testemunha e na minha presença declara qual seja esse conhecimento porque tanto afanas comecemos deseja-se adquirir o conhecimento com que os homens dirigem as naves e eu por acaso te perguntasse Teagnes qual é o conhecimento de que careces e a respeito do qual te zangas com teu pai por não saberes proporcionar-te acompanhar dos homens que te deixariam sábio que me responderia qual seria esse conhecimento não é o do piloto exatamente e na hipótese de desejares ficar sábio no conhecimento de dirigir carros e porfiaças com teu pai por esse mesmo motivo no caso de eu perguntar-te qual era esse conhecimento de que modo me responderias não dirias que era o conhecimento do cocheiro isso mesmo e o conhecimento que desejas adquirir agora terá algum nome ou não terá nenhum acho que tem e sabes qual seja esse conhecimento se lhe conheceres o nome ou também sabes como se denomina o nome também qual é fala que o outro nome lhe caberá Sócrates se não for de sabedoria mas a arte de dirigir carros também não é sabedoria ou te parece que seja ignorância forma alguma porém sabedoria sim e de que maneira aplicamos não é por meio dela que aprendemos a dirigir as parelhas de animais exato e a arte do piloto também não é sabedoria acho que sim e não é por ser um intermédio que aprendemos a governar os barcos exato e essa sabedoria porque tanto diafanes de que espécie será que é que ela nos ensina a governar a meu ver ensina a governar os homens aos enfermos de jeito nenhum para isso há medicina não é verdade sem dúvida porventura será por meio dela que aprendemos a governar os que cantam nos coros não pois isso compete a música perfeitamente mas talvez nos ensine a governar os que se entregam aos exercícios físicos também não é a ginástica que se incubirá de tal coisa sem dúvida então que fazem os homens que ela nos ensina a governar procura responder-me como eu fiz com os exemplos anteriores segundo o meu humor de pensar ela ela se dirige aos cidadãos mas na cidade também há doentes não é verdade ah mas não me refiro apenas a essas falo de modo geral que todos fazem parte da comunidade será que compreendi a que conhecimento te referes ao que me parece não queres dizer que esse conhecimento nos ensine a governar os sevadores ou os vidimeiros nem mesmo os semeadores e os padejadores de trigo pela arte da agricultura é que governamos a eles todos não é verdade? exato nem ainda segundo penso há que nos ensinar a governar os que manejam a serra a broca a playna e o torno não foi isso que disseste? pois isso tudo compete à arte da carpintaria perfeitamente porém de certo pensavas na arte que abrange toda essa gente labradores carpinteiros todos os artesãos assim como os cintos particulares homens e mulheres talvez te referisses a esse conhecimento era isso mesmo Sócrates que desde o começo queria significar pode falar capeleiro eu pedi a palavra para ti é para tu comentar estou a comentar eu pensei daí é um bom ponto porque agora terminou um não é terminou um daqueles momentos um momento argumentativo importante tá pronto eu achei isso muito divertido né é estar naquele método geral muito tem muitos textos de Sócrates apesar de Sócrates ele está parecendo talvez se fingindo mais de ignorante do que no costumeiro pelo menos eu senti isso é esse talvez esse é um true diálogo socrático né que foi isso às vezes a galera diz ah não mas Sócrates faz umas perguntas muito idiotas e geralmente eu não acho aqui ele parece estar exagerando na ignorância dele né como assim ele só fez porque eu tenha um não peraí eu quero saber mesmo por que é que sentes isso onde é que tu cita-me aí eu estou de boa a qualquer lugar porque ele pergunta as coisas mais óbvias do mundo peraí peraí mais óbvias para quem já fizeste a arte de riscar peraí peraí não é sabedoria essa questão mesmo mas peraí olha aí essa tenta imaginar no teu universo de personagens possíveis pessoas que tu conheces ou ficções como é que seria um diálogo normal com alguém que tu quisesses ter algo parecido com o que se discute aqui o que é o saber eu acho que a maioria das pessoas vai começar a dizer saber é X saber é um saber qualquer e as pessoas falam do saber mas será que a pessoa sabe o que é que ela de fato entende como saber saber é X faz a experiência pergunta alguém saber é saber mudar um pneu e tu és acometido assim às vezes com perguntas do tipo você está tentando dizer o que que é uma coisa bem óbvia e a pessoa podia dizer sim sim claro é mas não parece que aparentemente não é assim tão óbvia marciano eu entendo o teu ponto cartoneiro mas o sóbis poderia ser bem mais direto como assim como assim peraí o garoto essa parte aí eu ainda acho que faz sentido mas o número de vezes que ele citou coisas aqui competem coisas tipo vai mais pra baixo aí vai putando eu paras quando quiseres vai indo medicina pronto esses exemplos mesmo ah a arte dos enfermos a medicina ok e aí depois ele diz ah a arte dos que pessoas querem se exercitar mas peraí o problema aqui ele diz toda a comunidade pelo menos o técnico até aqui tem estado bem o técnico o saber que beneficia toda a gente toda a gente da comunidade não são só os enfermos também são as outras pessoas são as outras pessoas são todos os bem todas as atividades que essa cidade inclui não é uma coisa que é fácil esquecer é que aquela cidade depende muito dos artesãos não é não se manda a vida a China a espada ok mas o software faz sentido dá mais exemplos do que necessário uma ou duas vezes já vai mas ele faz uma terceira e além disso ele logicamente não precisava de todos esses passos para ficar explícito se ele já tivesse passado eu estou contigo mas para quem mas para quem para ti que tu és bom bom quer dizer tu já és mestre mas aqui o Tiagno não é bem isso o Tiagno ainda estava na busca ele quer a sabedoria pai paga-me aí um o que é que me pagues em um sofista o pai pode pagar e o pai já disse tá bom eu pago olha só que eu te queria perguntar e aí estou a fazer bem olha eu diria que pelo fato de Tiagno ter sido um cara extremamente quem foi eu não sei eu não sei quem foi Tiagno ele pareceria insolente se ele respondesse é óbvio que seria tal como o Calicles por exemplo o pai lá no Borges ou então o Polo que é um cara que desempenha lá a retórica dele com não toda a excelência que poderia mas numa hora o Sócrates é óbvio que é isso Sócrates para de perguntar Sócrates sim aí o Tiagno está toda no cabezinho pois e este garoto está mais impressionante este garoto está mais tamed mas eu gostei eu queria destacar já agora pegando aí na fala eu queria destacar um momento aqui que achei mesmo legal antes de todo este todo este questionamento quando o Tiagno lhe diz assim eu gostei de satisfazer acho que é ele bem que o sabe Sócrates não eu queria dizer a fala do Tiagno quando o Tiagno nos diz uma coisa que eu senti assim olha aqui uma coisa bem pessoal bem sua algo que vem do coração mesmo algo que lhe diz espera é aqui ele bem o sabe olha aqui este momento portanto aqui tem 123 A para B Tiagno ele bem o sabe Sócrates porque já o conversamos sobre isso inúmeras vezes de caso pensado é que te fala dessa maneira preconceito como se ignorasse o que é que eu pretendo eu sei o que eu quero ele dizendo eu sei o que eu quero isso é o meu pai que está aí a importar-se sobre diz a ti o que ele já pensa sobre mim e por isso que ele se me opõe de todo o jeito há aqui um apelo tão bom tão parecido com o Eutifrón uma coisa assim o Eutifrón na defesa que ele faz daquele daquele criado ele também está bem ele pode não estar a usar os melhores métodos mas para a nossa leitura contemporânea ele está tão alinhado e aqui o Tiagnes também é um personagem para mim super contemporâneo por isto aqui faz sentido para vocês? sim sim mas isso é um conflito clássico em todas as culturas sempre tem o estereótipo de que os mais novos a sociedade mudou os tempos antigos eram melhores os jovens agora têm novos desejos que vão levar à corrupção mas espera aí eu estou a perguntar mas tu falaste como se bem há uma uma espécie de tendência mas essa tendência não é justificada a adaptação mesmo do ponto de vista natural de uma espécie é preciso a nova geração tem 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 mais recursos para poder se adaptar do que tem por exemplo uma população envelhecida não sei de fato a elasticidade talvez até mesmo nas bactérias bactérias não assim mas naqueles os seres vivos mais simples às vezes isso à medida que vai passando o tempo não vou dizer todos mas vou dizer há uma parece que há um enrajecimento algo assim então onde eu queria chegar é eu quero mesmo chegar estou a adorar este texto gostei ali daquele momento do Tiago achei muito legal também este aqui que o destacou o Marciano e isto que tu disseste Marciano está bom eu vou levar em conta faz sentido ok talvez esteja a ser repetido mais talvez esteja a ser socrático demais ao ponto da chatice não é? é dava o Sócrates sabe que pode ir mais direto ao ponto ok quando vocês quiserem começar digam esse é o ponto onde a gente retoma quando o Sócrates for falar pronto cambia por mim a gente retoma já no fundo o Tiago quer saber qual é a ciência pela qual ele conduz os homens isso e o Sócrates está a tentar responder através do questionário para que seja ele a dizer até aqui está coerente pois é e aí é o começo crático irmão gente uma pergunta para vocês claro qual é a resposta que no fundo o Tiago está querendo é a retórica a gente está falando do Pedro olha aí a conexão que fez passado a gente leu já o Borges que já foi mencionado hoje sim verdade a visão geral é que a retórica é a ciência da condução dos homens quem tem retórica governa mas o Sócrates não acha que retórica é uma ciência autêntica que ela não conduz ao bem peraí peraí no Pedro lembras quando mencionei no Gorges no Gorges ok no Pedro ela é conduz a alma é o que conduz a alma o que é no fundo a ciência humana também já que para Platão o ser humano é a sua alma ô Marciano eu tenho uma pergunta relacionada com o Pedro diga o caráter do Pedro e a importância a pergunta é que importância tem o caráter do Pedro para o tipo de discussão que é tida no Pedro mais especificamente me remetendo consoanto o caráter do personagem diferente à abordagem ao tema Calicles obviamente é muito diferente de Pedro qual a importância do caráter do Pedro para a discussão da retórica ali a primeira coisa é que o Pedro parece ser um cara interessado em filosofia em retórica também mas ele parece um cara menos comprometido com ter esse sucesso público sabe, capeleiro mas agora eu não sei muito da vida do Pedro sendo franco tem uma discussão para saber qual era a idade dele de fato porque tem alguns que vão dizer que o Pedro era um jovem outros vão dizer que na verdade ele era um velho só que ele tinha um jeito meio juvenil eu não sei não sei te responder capítulo ter que ir lá para o texto da Debra mas pelo menos isso eu acho seguro dizer o o o o o Pedro ele parece não ter um interesse forte na política ou esse poder dos homens na verdade é uma coisa engraçada pois olha o caráter esse é o caráter o Pedro está apaixonado ele é objeto da retórica isso massa massa esse desculpa eu interrompi mas o que disseste foi mais massa do que eu estava a dizer ele é objeto da retórica já cresceu o meu respeito pelo mais eu já tinha muito agora ainda cresceu mais o respeito pelo Pedro o Marcelo dizia que não gostava muito eu estou eu estou a botar o dedo apontado ao Marcelo para ele se defender então não gostas do Pedro mas essa aqui pergunta que fez foi que me fez ter um insight para isso agora que o Pedro lá ele é objeto da retórica ele não é o retor o Calicles é o retor e ele é o retor para dominar os homens mesmo o Pedro ele estava ali sendo dominado para fazer os favores a Lízias né isso é legal é muito massa e as técnicas da retórica pública usadas para fins privados sendo o fim privado tão em vivo eu estou a falar do Lízias o Lízias era mais velho que o Pedro mas agora qual no fundo qual no fundo é a ciência que conduz os homens para Sócrates ou Platão na minha opinião é a ciência do bem por isso vai com calma vai só com calma tudo boa contigo ciência do bem estás seguro disso? é a episteme do bem rapaz por isso é a ciência do filósofo e por isso o filósofo é o que pode governar a cidade tu estás a basear na república não só na república eu te temo que eu falei mais cedo o Sócrates ele alude a essa hipótese também quem sabe o que é o bem é o mais capaz a conduzir mas pera deixa eu só perguntar sobre uma coisa mas o sapateiro não tem de saber do bem o bem no que se trata do sapato não não da vida não ele não existe ele é uma folha é o que? ele é uma folha como assim uma folha? paisagem não interessa o que ele pensa ou ele interessa o que ele pensa e ele é sapateiro sabendo o que pensa ele escolhe no plano da república não é como se ele fosse contrariado ele tem lá a polícia tomando conta dele para ele ser sapateiro é mesmo porque sapateiro é o que ele gosta de fazer tá 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 adora gosta de fazer é sente-se em casa é tipo na república ele tem essa hipótese de que olha os indivíduos e claro isso aí é mais na minha leitura eu acho que ela é bem justificada no texto da república mas é a minha leitura de que as classes sociais elas são determinadas pelo desejo de cada um então se eu tenho sim todos os seres humanos por serem seres humanos tem três aspectos da alma só que cada um tem caráter diferente e cada um vai ter desejo diferente então tem alguns que vão querer dedicar a vida deles a serem honrados tem alguns que vão querer dedicar a vida deles a ser úteis e tem alguns que vão querer dedicar a vida deles ao conhecimento ok então se eu estou se eu estou entendendo direito tu estás a fazer uma distinção seria quem o artesão pode saber lá o que é o bem mas ele não não tem como interesse particular estudar o bem o bem em si não é o seu interesse particular massa ok então o filósofo estaria a dizer seria o que buscaria saber precisamente isso exato massa valeu algum comentário ô Filipe tu que estás a ler tu queres comentar não não claramente ok pronto tá bom então vocês querem continuar a ler sim temos 17 minutos ainda então pronto vocês chegam deixem-me só botar ajustar a tela para ficar no tamanho melhor para todo mundo poder ver melhor pronto eu não quero perder nenhum do texto pronto ô Marciano estás aí já tem a passagem de página cambia ok poderais dizer-me se existo o matador de Agamemnon governava Argos toda essa gente a que te referiste artesão e gente do povo homens e mulheres em geral ou seriam diferentes não era mesmo era nesses mesmo desculpa tudo bem Felipe e de Peleu que me dizes filho de Ea Enfitia não era sobre gente dessa mesma espécie que ele reinava era e já ouviste falar de Periandro filho de Cipselo governador de Corinto sem dúvida e eram tipos como esses que ele comandava em sua cidade exato e Arquelau filho de Pérdicas que até pouco tempo reinava na Macedônia achas que ele também governava indivíduos dessa espécie o Sócrates está quase parecendo Aristóteles meu Deus mas diga Teagnes sem dúvida e acerca de Ípias filho de Pisistrato que te parece que ele governava aqui mesmo em nossa cidade seriam iguais a todos esses como não e poderias dizer-me o nome que se dá a Barses e a Sibila e também ao nosso Anfilito pois que me há de ser Sócrates se não for o de adivinha falaste muito bem porém agora procura responder do mesmo modo ao que vou perguntar que nome alcançaram Ípias e Periandro em virtude do poder que ambos chegaram a exercer acho que foi o de Tirana qual mais poderia ter sido sendo assim quem deseja governar todos os homens da cidade quer exercer o poder daqueles dois indivíduos isto é dos tiranos e por isso mesmo torna-se tirano parece que é conforme disseste o que desejas ser assim realmente parece de tudo que falei então malvado foi esse desejo de tiranizar-nos que há tanto tempo tinha indisposto com teu pai por ele não querer mandar-te para a escola de qualquer mestre de tirania e tudo é módulo sabendo como sabes há tanto tempo qual era a vontade de teu filho e podendo mandá-lo para tantos lugares em que ele pudesse tornar-se mestre do conhecimento que tanto deseja adquirir não tem vergonha de te zangares com ele e de não fazer o que te pede mas como vês agora ele te acusa na minha presença hoje portanto tomarmos uma deliberação conjunta eu e tu acerca da pessoa a quem será preciso enviá-lo e na companhia de quem ele poderia chegar a ser um tirano os seus Sócrates deliberamos mas me parece isso mesmo sobre esse assunto é preciso tomarmos uma decisão muito séria nada de pressa caro amigo primeiro interroguemos-o com a calma necessária então interroga-o que te parece Teagnes se recorrêssemos a Eurípides realmente Eurípides diz a Ogures como os sábios ficam sábios os tiranos ora e se lhe perguntássemos Eurípides afirmaste que a companhia dos sábios deixa sábios os tiranos mas se ele houvesse dito com os sábios os lavradores ficam sábios e lhe perguntássemos sábios em que quem não responderia naturalmente no fim de respeito à agricultura nada mais se não isso mesmo e agora se ele houvesse dito como com os sábios os cozinheiros ficam sábios e lhes perguntássemos sábios em que quem lhe responderia em questões de arte da arte culinária não é verdade sim e no caso de dizer com os sábios os lutadores ficam sábios e lhe perguntassem sábios em que não responderia na luta sim mas uma vez que ele disse com os sábios ficam sábios os tiranos a nossa pergunta em que espécie de sabedoria a Eurípides quem não responderia sabedoria de que sorte por Zeus não atino com a resposta desejas que tu diga caso queiras fala o ei com o conhecimento que Anacreonte atribuía a Calícrates Calícrates conheces o poema sem dúvida pois aí tens a companhia que tanto desejavas de um indivíduo perito na mesma arte de Calícrates filho de Cíade que conhecia a tirania conforme dele disse o poeta para com ela tornar-se nosso tirano e da cidade já faz tempo Sócrates que zambas de mim e te divirtas a minha custa Como assim? Não disseste que desejavas adquirir a sabedoria que te permitisse governar todos os cidadãos? Se tal fizesses quem mais chegaria a ser se não tirano mesmo? Capeleiro É verdade não é verdade não nego que desejaria ser tirano e se fosse possível de todos os homens ou pelo menos da maioria como tu também tenho certeza e todos os homens aliás que talvez mesmo desejariam ser Deus mas não foi isso que eu disse Diga agora Capeleiro Agora fica bom continue continue Tá certo O que é então? O que desejas? Não disseste que desejavas governar seus cidadãos? não por meio de força e a maneira dos tiranos mas com a aquiescência 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 quer dizer dar autorização concórdia e da coiescência de todos como fizeram os varões célebres da cidade refereste até Mitocles e a Péricles e a Cimão e todos os que adquiriram nome ilustre na política Sim por Zeus foi a essas que me preferi E então se desejasses tornar-te perito em equitação de quem te aproximarias na convicção de que poderias chegar a ser um ótimo cavaleiro irias procurar alguém que não soubesse montar com perfeição De forma alguma por Zeus A saber os peritos na arte de cavalgar e que possuem cavalos e os montam a miúde não somente os próprios como também os de pessoas estranhas É verdade ou seja é evidente desculpa Tudo bem Então no caso de desejarem se tornar te hábil na arte de lançar o dardo não te dirigirias aos bons atiradores certo de que conseguirias o teu intento para tornar-te grande mestre nessa matéria isto é aos que possuem grande quantidade de dardos e daí se servem com frequência tanto dos próprios como de estranhos Acho que sim Diz-me uma coisa uma vez que deseje ficar sábio em política achas que alcançar esse desiderato dirigindo-te a outras pessoas e não a esses políticos e de reconhecida competência na matéria que já governaram várias vezes suas cidades e outras muitas além de manterem contato amildado com cidades de gregas e dos bárbaros ou imaginas que ligando-te com outros adquirais a sabedoria daqueles homens competentes em vez de o fazeres com eles mesmo Já ouvi falar Sócrates dos argumentos que costumas desenvolver sobre serem os filhos desses políticos de tão pouco préstimo como os filhos dos sapateiros e tanto quanto posso avaliar acho que tem razão seria dar prova de grande ingenuidade se eu imaginasse que qualquer desses políticos em vez de ajudar seu próprio filho poderia anunciar-me sua sabedoria uma vez se encontraste em condições de prestar esse serviço a qualquer pessoa Mas como te arranjarias meu grande amigo se tivesses um filho que te apestasse essas mesmas dores de cabeça e declarasse que desejava ser um bom pintor e ao mesmo tempo te lançasse a pecha de sovenice no caso em seu próprio pai por não quereres gastar dinheiro com ele para esse fim depois menos cabasse dos profissionais dessa mesma arte os pintores sem nada querer aprender com nenhum deles ou dos flautistas na hipótese também de querer aprender flauta saberias como proceder ou para onde mandá-lo uma vez que ele declarava que nada queria de nenhum desses profissionais não poseus e agora que procedes dessa mesma forma com relação a teu pai mostra-te perplexo por ele não saber o que fazer de ti nem para onde enviar-te pois será facílimo pôr-te em contato com os atenienses que quiseres dentre os mais notáveis na política para que te acompanhem grátis a esse modo não somente não gastarás coisa nenhuma como adquirás muito mais fama perante as multidões do que se procurasses a companhia e qualquer outro ora sócrates e tu não és também um desses homens famosos de teitar minha companhia para mim é quando chega não procurarei mais ninguém o que queres dizer com isso teagnes o que queres dizer com isso não calma não é sério sou eu pronto eu vou entrar confusão marciano podemos parar aqui ao menos agora para fazer uma pausa eu queria destacar vou aproveitar e me inscrever é isso que eu vou dizer vocês já viram aqui como o Tiagnes parece o Calicles ele parece né ele quer ser pirano ele admitiu isso e ele está vivo eu quero dizer ele está taca taco com Sócrates o Sócrates não está a conseguir levar aquela vantagem que costuma levar campeleiro eu não diria isso mas eu diria que o Calicles ele tem muito mais uma certa clareza que apesar de ele não expor diretamente está acompanhando o raciocínio socrático ele tem muita clareza que não concorda com Sócrates sim e o garoto também não não concorda o garoto está dizendo olha Sócrates e tu não és também um desses homens famosos se aceitares minha companhia para mim a quanto chega não procurarei mais ninguém total devoção a Sócrates ele está aqui em Erboa e ele já disse naquela passagem que eu destaquei Edson aqui veja o que ele diz não por meio ele não quer ser tirano nada disso não por meio da força e à maneira dos tiranos mas com a coessência de todos como fizeram os varões célebres da cidade ele quer ser como Pericles ele quer ser mesmo um bom político um político de referência e um que vai governar para toda a cidade toda a gente toda a gente ele de fato vai ser o cara é que ele está a ser coerente o pai diz que há uma coisa mas ele não está com o pai e agora vai entrar o pai a falar e o pai de fato o pai é muito menos arguto do que o garoto o pai tem aquela versão assim mais rígida da coisa ele tem de pois é ele é o clássico oligarca olha aí os filhos estão interessados nessa cultura nova vinda dos sofistas enquanto o pai ele é mais conservador com medo do que esses professores vão fazer com o menino dele olha aí ô Marciano estás a ver aqueles pequenos eu vou lhe chamar pequenas aqueles pequenos momentos dramáticos talas pequenas novelas que aparecem lá no livro 8 em que mostra como é que a coisa foi a gente ah pois foi tipo como é que começam os caras a fazer a revolução a história é muito boa o cara está a combater está a ver o outro gordo ao lado dele e a pensar assim mas espera aí eu estou aqui a lutar toda o cara não tem como lutar e eu estou com medo dele ele é que me está a governar depois o cara vai tudo zangado começa a falar com todo mundo esse é um exemplo não é? e eu estou a pensar aqui a gente está a ver uma novela bem 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 típica só que a gente agora está a ver na própria novela o diálogo a se passar e eu aqui trago o Fedro como o Sócrates há um momento em que diz quando se faz uma análise a gente pega nas coisas simples e depois há um ele elenca como é que se faz essa análise dos simples e depois ele diz o composto o multiforme mas o multiforme a gente tem de fazer o mesmo usando para cada elemento cada uma das formas que esse multiforme tiver para cada uma delas a gente vai fazer aquela identificação que a gente fez e depois ainda faz mais outras faz mais outras análises qual a ação para que fim lembras disso? sim olha aqui eu não sei porque que este diálogo não é de Platão para mim ainda não parece né? não tenho para ler ou não isto é de Platão é sim tudo boa isto é muito bom poxa eu falei das novelas por isso tem assim aquela qualidade de novela platônica que é uma sim sim perfeito muito massa boa então vocês querem voltar a ler? pois é meio dia em ponto né? quanto é que falta para terminar? eu estava vendo aqui na minha edição na minha edição acho ainda falta um pedaço é porque tem uns discursos longos de Sócrates é ainda falta um pedaço gente isso ia ser pedido pelo menos mais de meia hora acho querem continuar? vocês decidem eu acho que eu vou ter que parar agora então infelizmente para mim não dá nossa pronto Marciano valeu por dizer-te olha como está na hora bateu a hora a gente tem a gravação a gravação para também quando chega ao fim da hora eu vou já propor vocês querendo que separe a gravação digam mas façam uma despedida se quiserem fazer claro tá certo então tchauzinho é isso? só Marciano e eu posso e eu posso agradecer é continuar outro dia a gente continuar a ler esse texto outro dia pronto posso agradecer pode valeu Marciano tu hoje mostraste mesmo que és mestre parabéns amém viu apoio o Fred olha o Fred diga Fred como eu não liguei o notebook eu pediria que mandasse também o chat tá bom faço isso sim Fred obrigado não é importante ainda bem que o Fred falou disso que assim também vou botar pronto o Fred quer-se pedir do Marciano aproveitar oi Marciano tchau oi tchau agradecido o Fred vai ver o seu viagem intergaláctica é bom demais estes textos são bons demais olha Paulo queres falar não sei se podes Felipe tu já te despediste Adriano queres aproveitar a falar ao Marciano foi interessante parabéns Marciano parabéns pessoal e muito obrigado valeu também Adriano desde o início foi o primeiro aqui a chegar por isso valeu muito Adriano pronto olha posso fechar a gravação pode pode pronto tenho já o Felipe o Marciano vou indo mesmo só para contar galera eu coloquei aí no chat que Theagos é algo sagrado ou santo que carrega a imagem de deuses essa é a etimologia do nome Theagnes muito massa Theagos Theos Agó mas enfim vou indo mesmo tchauzinho gente um abraço tchau valeu então vou parar a gravação uma uma duas três para a gravação